A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu essa tarde que a mineradora Vale não terá de pagar imposto sobre o lucro de controladas no exterior em três países com os quais o Brasil tem acordo para evitar a bitributação. Quem tem as informações ao vivo da STJ é o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Vale pedia no recurso especial para que não fosse cobrado o imposto referente ao lucro das empresas controladas no exterior, mais especificamente na Bélgica, Dinamarca, Bruxelas e também nas Bermudas. O UTRF da segunda região negou esse pedido. A Vale alegava a existência de acordos internacionais justamente para evitar que esse imposto fosse cobrado duas vezes. Hoje o ministro relator, Napoleão Nunes Maia Filho, readecou seu voto e seguiu do ministro Aripar Gendler. Com a decisão, a Vale terá de pagar o imposto referente aos lucros da empresa controlada em Bermudas, já que o país não tem acordos de bitributação com o Brasil. Veja detalhes do voto do ministro relator. Os lucros oferidos pelas empresas controladas e sediadas na Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, sejam tributados apenas nos seus respectivos territórios. em respeito ao artigo 98 do CTN e aos tratados internacionais que estão amplamente tratados nesse processo. Os lucros apurados pela Brasil American Limited, domiciliada nas Bermudas, submetem-se ao artigo 74, capítulo da MP 2158, deles não fazendo parte o resultado da contrapartida do ajuste do valor do investimento pelo método da criação patrimonial. Obrigado.